Fala galera, eu tinha acabado de gravar um vídeo, tava postando pra falar sobre o Arias, pra falar sobre um trechinho da coletiva que ele deu ainda há pouco no CT Carlos Castilho, falando sobre a ambição, da importância de vencer o Flamengo, se classificar pra final e conquistar o tricampeonato, a importância de um tricampeonato no Fluminense, depois de quase 40 anos. Eu tava postando o vídeo e eu vou falar sobre isso aqui também, tá? Afinal de contas o vídeo não foi postado. Quando acabou de sair a notícia que, mais uma vez, o Samuel Xavier teve uma lesão e tá fora do Fla-Flu. Tá? Péssima notícia pra nós, torcedores do Fluminense. Samuel Xavier então lesionado, fora do Fla-Flu e a gente não sabe por quanto tempo que ele vai ficar fora do time. Tá? Fora por tempo indeterminado. Já que o Fluminense não fala qual a lesão do atleta, muito menos qual é o grau da lesão. Então, já abro o vídeo aqui da nossa péssima notícia pra vocês, falando sobre a lesão do Samuel Xavier, tá? Vou ler aqui exatamente o que que o Fluminense postou, tá? Escreveu o seguinte. O lateral Samuel sentiu dores na perna direita durante o treino desta terça-feira, dia 6 de março. O atleta foi submetido a exames nesta quarta-feira, mais conhecido como ontem, né? E constatou-se uma lesão no músculo da panturrilha direita. O jogador já iniciou o tratamento no CT, Carlos Castilho. Ou seja, tá fora do Fla-Flu. Pelo menos no primeiro jogo, tá? Lesão na panturrilha? Qual é a lesão? Estiramento ou contratura? Não sabemos. O Fluminense não informa. Sendo estiramento ou contratura, qual o grau da lesão? 1, 2, 3. Também não informa. Então, qualquer prognóstico pra volta do Samuel Xavier é chute. Eu arrisco, eu arrisco não. Eu afirmo pra vocês que ele tá fora do Fla-Flu, do primeiro jogo. Muito possivelmente do segundo Fla-Flu também, tá? Ou seja, praticamente fora das semifinais. O nosso lateral direito, Samuel Xavier, que tá com a bruxa solta, né? É joelho, aí voltou, sentiu o joelho no aquecimento. Não jogou, ficou mais um tempo afastado. Voltou, foi bem contra a LDU, inclusive dando uma assistência pro gol do Arias de cabeça. Depois saiu. Quando ia começar a engrenar agora, sente a panturrilha. Péssima notícia. Mais uma, né? Já tínhamos perdido o Douglas Costa. Agora o Samuel Xavier aí pra semifinal do Campeonato Carioca. Legal, pessoal? Mas vamos falar sobre ambição? No dia de ontem, tem um debate. Eu não vou chamar de polêmica, cara. Porque em pleno 2024, a gente tem que aprender a se comunicar melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter um senso crítico apurado, porque senão vira gado, né, mano? Se você não pode contestar nada. Se você não pode dar uma opinião contrária ao que a grande mídia... A grande mídia, não. O que a grande maioria das pessoas falam. E só vive passando pano e concordando com tudo que acontece. Tu vira gado, né? Tu vira isso aqui. Vira um passador de pano. E aqui no canal, mano, a gente sempre contesta e dá as nossas opiniões sobre o que a gente considera aí errado. Ou algo que poderia ter sido feito diferente em relação ao Fluminense, tá? E ontem teve um churrasco lá no CT, com pagode e tudo mais. Eu falei sobre isso aqui na live de ontem à noite. Fiz uma postagem lá no Instagram, que tá dando bastante debate lá. Uns, a maioria, defendendo o churrasco, falando que tá tudo bem. Teve alguns que escreveram assim, ué, mas se você trabalhasse numa empresa e teu chefe te oferecesse um churrasco no meio de expediente e você depois pudesse voltar a trabalhar, não seria melhor pra tua performance? Falei, é igualzinho, né? O cara que trabalha em escritório, gravatado, sai, vai pra churrascaria, almoça e pô, volta a trabalhar. Uma vida completamente, uma realidade completamente diferente de um atleta de futebol. E eu não tô nem falando em relação à comida e bebida, tá, pessoal? Tava falando em relação ao foco. Mas aí, o John Narias deu uma entrevista coletiva hoje. Eu vou trazer aqui só um trechinho, um minutinho da coletiva. Não vou reagir à coletiva toda. Tá, quem quiser assistir, vai lá na Flutv. Falando sobre a ambição e o foco do Fluminense na conquista do Campeonato Carioca. Do tricampeonato carioca que não acontece há quase 40 anos, tá? Foi exatamente esse vídeo que eu tinha gravado pra vocês. Já tava postando quando saiu a notícia da lesão do Samuel Xavier. Então, eu deletei o vídeo que eu tinha gravado. Falei sobre o Samuel Xavier e tô gravando de novo aqui agora. Sobre a importância da ambição na conquista do tricampeonato carioca. Jogando por terra a polêmica de ontem, né? Porque eu senti sinceridade nas palavras do Aras. Enfim, vou falar menos. E vou colocar o Aras pra falar aqui pra vocês. Vamos lá. Bom dia, primeiramente a todos. E sim, nós estamos encarando a decisão com o Flamengo. Com essa importância e com essa responsabilidade que a gente sempre encara essas decisões. Sabemos que são dois jogos muito difíceis, muito importantes para nós. E a gente está totalmente focado e fechado para chegar da nossa melhor forma. Sabemos que é mais importante para a continuidade da temporada. Então, chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato. E paro por aqui, tá? Se você quiser assistir o restante da coletiva, eu sou lá na Flutv. Essa palavra, ambição, sabemos da importância, da dificuldade, adversário que é o Flamengo. Nós temos ambição na conquista do tricampeonato. Isso me deixou aliviado em relação às imagens que eu vi ontem, tá? Dei a minha opinião aqui sobre o que eu acho do churrasco, eu acho que os jogadores merecem. E muito comemorar. Eu só achei o time errado. Fazer isso há dois, três dias antes da decisão. Mas eu senti sinceridade e foco nas palavras e no olhar do Ares. Nós temos ambição na conquista do tricampeonato. Então, se eles estão focados na semifinal e tem a ambição na conquista do tricampeonato, tá tudo certo. Algumas pessoas me responderam lá assim, não, eu acho que não tem nada de mais, mas vai depender do resultado. Se perder, não, mas aí não, né? Aí é engenheiro de obra pronta, né? Aí não vale. Você tem que ter uma opinião formada sobre o que acontece na hora dos fatos. Não é esperar o resultado, seja lá do jogo ou de uma reunião no teu trabalho. Aí é ser muito aproveitador, né? Julgar, dar a tua opinião só depois que o fato tá concretizado. Aconteceu algo, dê a sua opinião. Independente do que aconteça lá na frente. Pra quem acha que tá tudo bem e não tem problema nenhum, não adianta depois de reclamar perder o clássico e vir da reja. Ah, mas fez churrasco. Mas tu não achou que tava tudo bem? E não adianta também a galera que tá criticando agora. Critiquei. Ganhou o clássico. Eu sabia que não tinha nada de mais. Esse time é pica. O time é pica. Então é o campeão da Libertadores e da Recopa. Mas você tem que dar a tua opinião de acordo com o cenário que você vê. E não esperar o resultado daquilo. Se você não respondeu ainda o que você acha sobre isso, vai lá no nosso Instagram. É a penúltima postagem, porque a última vai ser agora da lesão do Samuel Xavier. E deixa a sua opinião. Vai melhor. Deixa a sua opinião aqui. Vai no Instagram. Você pode ir lá no nosso Instagram. Siga o nosso Instagram também, tá? Mas você deixa a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Por favor, pô. Mas o importante é que o Arias falou em ambição, em foco. Sabe da importância da conquista do tricampeonato. E é isso que importa, tá, pessoal? 11 jogos sem vitória, 11 clássicos sem vencer. É muita coisa. Não são 11 derrotas, tá? São 6 empates e 5 derrotas. Se quiser ser tricampeão, vai ter que ganhar do Flamengo. Não tem jeito. Eu só não gostaria que o Fluminense fosse kamikaze. Alguns portais falaram hoje da possibilidade do John Kennedy entrar no lugar do André. Você deve estar assim, que isso, André? É, mano, não é pro John Kennedy jogar de volante, não. John Kennedy entrar no quarteto ofensivo e o meio campo ser composto apenas por Martinelli e Ganso. Ou seja, o Fluminense voltaria praquele 4-2-4. Kamikaze total contra um time que tem no seu ponto forte o seu meio ataque. Meio campo do Flamengo é composto só pelo Pulgar Arrascaeta. E aquele jogador lá que veio do River Plate, que eu esqueci o nome agora. Dela Cruz. Só isso. Pulgar Arrascaeta e Dela Cruz. Aí o Fluminense entra com o Martinelli e Ganso. Você acha que isso vai dar bom? Eu acho que não. Eu acho que ia ser muito louco. É se atirar muito pro primeiro tempo de uma final. De uma decisão. Eu sei que não é final e eu sei que... Vamos lá. Às vezes a gente tem que explicar as coisas. André, tu falou errado, né? Essa semifinal é composta de dois jogos. Primeiro jogo é o primeiro tempo. Segundo jogo é o segundo tempo. De uma final, porque essa decisão pra mim é uma final antecipada. Afinal de contas, as quatro últimas finais de Campeonato Carioca foram o Fla-Flu. Então no primeiro jogo, tendo o segundo, tu vai dar uma de louco e meter o time todo kamikaze pra frente? Cara, não me surpreenderia, tá? Nada que vem do Diniz me surpreende. Mas eu espero que isso não aconteça. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Ah, vai fazer isso no segundo jogo? A gente tem que reverter uma vantagem? Tudo bem. No primeiro jogo? Já iniciar a partida assim? Do primeiro jogo? Tomara que isso não aconteça, na minha opinião. Mas eu quero saber a sua. Por favor, deixa aqui nos comentários. Legal? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora. E se inscreva no canal. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. E até o próximo vídeo, é o live aqui no canal.